Boa Dora! Boa Dora! Boa Dora! Ai! Rapaziada, é meu aniversário hoje! Dessa data querida! Vamos, companheiros! Mais um vídeo pra vocês direto aqui da Soca Igreja Alphaville. Nova Casa do Consagrado! Eita! E trouxemos o pessoal do Modo Carreira pra um desafio bem maneiro, bem legal e pra se comprometer com a galera. Vocês estão acompanhando o Modo Carreira no Instagram de geral? Tá todo mundo aqui, eu quero que vocês comentem muito aqui se estão acompanhando, o que estão achando e querem que aconteça, né? Se o Joezinho vai pro Barcelona... O Tony Momala... Não, para! Nem é personagem, hein? Não, é personagem, é personagem. E temos aqui também participação especial Vini Jr. Soca Igreja Alphaville E hoje o vídeo é da hora, hein? A gente selecionou dois jogadores um craque da Europa jogado na Europa e um craque que joga no Brasil e aí é o seguinte, vamos separar dois times aí é assim, você vai chutar, vai estar um time ou no outro, você chuta ou fez o gol, você vai poder escolher primeiro, se você quer o craque da Europa ou do Brasil e aí o que sobrava é pra mim e aí vai assim sucessivamente E no final? Até a gente ver quem formou o melhor time a gente coloca os dois times e vocês comentam qual time ficou melhor E já comenta aqui quem é a tropa do Joezinho Jaaa... Jaaa... Os caras reclamam muito que só vai o Japa vai chamar pra Black Bom, já que você escolheu o irmão, eu vou no outro que a gente tem e-mail Já que os caras falam que eu e o Japa vai muito juntos Japa Bom, já que Tony tá um lado e o Pablete no outro E o Tony vem pra cá Aeeeeee Eu sou o Pablete Tony tá no lado e o Pablete no outro Eu sou o Tony Que isso? Você é nosso Agora é do líder Eita caraca Agora é aquela hora que dói o coração Você é os últimos a escolher Posso falar? Chorupa Caraca Vocês erraram você no outro time Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Calma, calma E tem um goleiraço Tem um goleiraço que é o Donatello Tem uma regra também que a gente colocou que é o seguinte O cara que chutar e fizer o gol, ele continua, entendeu? Errou, passa pro próximo da fila Ele é meio do time, entendeu? Então se o Pablete vai fazendo gol, vai embora moleque Faz todos os gols Beleza Deixou? Vamos pro vídeo, deixe seu like, seus comentários e tamo junto Vamos galerinha É nóis, bora Bora A 197 verse Para começar Escolha o goleiro de vocês Confia Temos o da Europa Noyer Paredão Mas tambem temos o Brasil Bento Vai de Bento Vai de Bento Vai de Bento JO Aproveito para a gente, não é para ele. Que golaço! Na Europa a gente tem... Arnold! Alexander Arnold? Isso, e no Brasil, o grande e poderoso Rafinha! 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 Pelo indeterminente é de Rafinha! Acho que não tem nem dúvidas hoje, né? Acho que eu vou de Arnold! Caramba! Então já temos... Quebrada, né? Quebrada! Quebrada! Bem equilibrada! Equilibrada! Boa! Vamos! Comemoração! Comemoração! Vamos! Pode falar, Johnzinho! Manda, manda! Na Europa a gente tem... Harry Maguire! Pra mim craque! E no Brasil? Gustavo Gomes! Boa noite, João! Gustavo Gomes! Boa noite, Gustavo Gomes! Dá licença aí! Acho que vamos ficar na lá no Brasil! No Brasil, né? Vamos ficar no Brasa! Gustavo Gomes! Gustavo Gomes! Gustavo Gomes! Gustavo Gomes! Maguire pra vocês! Gustavo Gomes pra gente! Fechou? Já foi dois gols, hein? Bora pra terceira! Vamos, Dona! Mais uma, hein? O bom é que eu não preciso chutar, Japa! Suave! Qual é o seu nome, meu grande? Japa! Toma! Boa, Dona! Não, Japa jogou muito! Ele tem bem caixa! Cuidado pra vocês juntarem também! É o Tony! Ah, o Tony já era! Não vou perder, não vou perder! Eu confio na peça! Não vou perder essa daqui! Vai, Malinha! Vai, Mascaradinho! Pode comemorar! Boa! 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 Prazer! Fala mais! Prazer! 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 Natureiro! Nossa! Meu Deus! Da Europa Van Dijk E do Brasil, Fabrício Júnior. Fabrício Bruno. Fabrício Júnior. Fabrício Bruno. Todo respeito. Então já estamos com Bento no gol. Arnold, Gustavo Gomes e Van Dijk. Caraca! Os caras estão correndo. Rapinha, Maguire e Fabrício Bruno. A Maguire salva. Calma, voltou ao normal, né? Calma, voltou ao normal, né? Tá de bola, você fez sua parte aí, irmão. Obrigado, obrigado. Calma, Joe! Vai errar, Joe! Ai, Joe! Vai errar, Joe! Calma, Joe! Ele tem família! Vou ganhar uma salva de pano pro Joe. Falou uma. Vocês vão poder escolher o lateral. Brasil! Pra completar e fechar a lateral esquerda, a zaga. Vocês podem escolher, da Europa. Afonso Davies. E do Brasil, Marcelo. Mas é um auge ou é um auge? Não, mas tá falando de hoje em dia. Afonso Davies, corre 99. 99 e... Gostei dessa, eu ia escolher o Marcelo. Marcelo pra nós e Afonso Davies. Bento, Arnold, Van Dijk, Gustavo Gomes e Marcelo. Tá ruim. Tá ruim nosso time. Muita coisa pra ele. Operação de palmas, organização. Calma, Joe! Ele tem família! Olha a qualidade desse vídeo. Vocês não deixaram o like aí. Pra mim é loucura. Não, loucura não fazer. A gente tem uma chapada morta dele. Será que ele já fez? Será que ele já fez? Será que ele já fez? Vocês agora vão poder escolher o cão de guarda. O volante do tipo de vocês. Temos da Europa, Rodri. E temos do Brasil, nada mais, nada mesmo que André. Ah, Rodri! 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 No médio é um ano jogando. Ainda bem que o André ficou com a nossa, que é ele da junção com o Marcelo. É Ultimate Team, né? Liga! Obrigado, obrigado! O importante é a bola no barbante. Isso que importa, certo? Temos sorte, hein? Vocês tem da Europa, Bellingham. E do Brasil, Everton Ribeiro. Não, pera lá. Por favor, por favor. Um, dois, três e... Bellingham! Já tá aqui. Bom, Everton Ribeiro é nosso. Tá bom o time, tá bem. Que isso, wow! Cruzado, hein? Você aí, entendeu? Eee! Ah, é o Tony? Eu vou ficar com ela assim, só vou ver o resultado, só. Empatou, empatou, empatou! Alternados, vamos! Perfeita! Ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando! Ai, tá queimando! Tá quente! Tá quente! Poxa, super raro agora. Oh, Dona! Mano, pode falar? Mano, o Dona dá de tacanagem, velho! É isso que vocês estão soltando pro Dona. Não, ele dá de tacanagem, velho! Olha o pobre de lá e não! Oh, vocês têm no meio campo, Europeu, De Bruyne, e BR, sério. Vocês vão querer muito bem. Joga no Brasil. No Flamengo. Arrasca aí! Caralho! Quem é o nosso outro medo? A gente tá comendo! Irmão, Arrasca é Copa do Mundo, irmão! Calma aí, calma aí! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Então, e aí Lu, o que você acha? É que o Arrasca é meu amigo, né? Esse é o fã da Arrasca. Então vai! Arrasca é meu amigo, cara! Um, dois, três e... Deu! Parabéns! Convoca a tropa do Flamengo. Defenda o homem. Nossa! Sai no fundo, meu pai! Cadê o fã? O Jafa tá no modo apelão! É só tirar dele! É só tirar dele! Não é força, é jeito! É só tirar dele! Boa, Adora! Ah, legal! Parabéns! Vem pros bastidores! Vem pros bastidores! Vem pros bastidores! Vem pros bastidores! Rapaziada! O que vocês estão achando? Se investigar bem! Se investigar bem! Isso aí! Tá meio estranho, hein? Acho que tem trâmite aí, hein? O Pix caiu já, viado! Ah! Tá! 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 Só isso! Vocês tem, jogando pela Europa, Vinícius Júnior. Nossa! É o Sázia! Ele mesmo? E no Brasil, Lucas Moura. Nossa! Epa! É que eu gosto muito do Lucas Moura, né? Mas não tem como ficar sem ele. É, eu não tenho. Será que o cara sei falar ainda? Vini! Prazer! Um, dois, três! Vini Júnior! Vem pros bastidores! Essa não tinha como, mas essa não tinha como! Não tinha como! Não tinha como eu nessa combinação! Vai! Na Europa, vocês tem... The Killian! Uhum! E no Brasil... Incrível Hulk! Irmão, Hulk é absurdo! Sério! Mano! A gente não vai nem falar nada! A gente vai mostrar pra vocês! A gente vai mostrar pra vocês! Olha lá! Olha ele! Posso falar? Nossa, o ataque tá meio fraco, mano! Ah, você ia segurar. Não vou lembrar! Boa! Dona! Vamos, Dona! Boa! Olha esse é! Olha o nosso ataque! Calou a boca dele! Caralho! Achei nisso! Ela tá raninho! Ai! Vamos! Uh! 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 Dona! clean! Josinho, fala pro pessoal o que a gente tem agora pra fechar o...... mercury. Eu quero saber se vocês são meu parceiro mesmo, viu! Ó, vocês vão ter... Haaland... Da Europa. Crack... E o Hendrick. Ah, tem comparação né? O Ender que é brabo, mas... Tem comparação né? Óbvio que é o Ender que... Ender que... Ouça, ouça! Ender que... Ele fez... Mano, ataque vocês tá... É Hulk e Haaland! Tá bom, mano! Mas posta! Boa bola! Ai, 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 ai! Boa bola! Pra vocês escolherem o técnico pra comandar... A esquadrão de vocês... Essa seleção, essa seleção de vocês... Vocês tem da Europa... Pepe Guardiola... Pepe Guardiola, que isso? E daqui do Brasil, Abel Ferreira... É o Pepe! É o Pepe! Abel Ferreira hoje? É, bem melhor que o Pepe! Pra mim! Pra mim! A gente pode usar o Guardiola no lugar do Hulk! A gente joga o Hulk! Então Pedro, ó... Agora vamos fechar os times! Vou fazer moedas de troca aqui! Fazer os times! Fechamos o time do Joezinho! Goleiro! É o Noyer! Lateral direito, Rafinha! Tá bem! Azaga! Maguire e... Capitão ainda! Fabrício Bruno! Fabrício Bruno! Lateral esquerdo... Afonso Davis! Rodri e dois meio-campos! A Rascaeta! A Everton Ribeiro e a Rascaeta! Bom! Tá bom! Achei que tava pior! Achei que tava pior! Tá bem! Lucas Moura, Hulk e Haaland! Que isso! Pepe Guardiola! Ah, tá bom! A gente vai trocar o Hulk pelo Guardiola! Pode ser! Agora é o seguinte! Nosso time! Bento no gol! Bento no gol! Lateral direito! Alexandre Arnold! Tá bom! Gustavo Gomes e Van Dijk! E Marcelo! E Marcelo! E Marcelo! Eu acho que o Hulk não passa né? E Marcelo! Meu volante! André! A MMA e o Caven! De Bruyne! E Belly! E Belly Go! Passando mal o De Bruyne! Na ataque! Vini e Júlio! A Diberá! Bapê! E Hendrik! Tec com a Bel Ferreira! Comenta muito aí! Comenta aí! Comenta aí! Comenta aí! É isso rapaziada! Se inscreve no canal! Deixe seu like! E comenta muito qual time tá melhor! E Lu? Se é o do Lu Caneta ou se é o time do Thales! Tem mais uma dica! Hum! Vamos fazer um vídeo desse! Só que de influenciador! Influenciador! Revante! Bora! Revante com os influenciadores! Se inscreve no canal! Tamo junto! É nóis!